Senhoras e senhores vereadores, servidores dessa casa, as pessoas que estão presentes aqui na nossa plateia, a imprensa presente e as pessoas que nos assistem pelas diversas mídias. Bom, esse nosso requerimento aqui, como já foi lido, é uma reiteração, é uma insistência nossa aqui no sentido de interligar o bairro Figueirinha com outros bairros. Para quem não conhece aquela região lá, o vereador Marcos Custódio já até fez alguns requerimentos nesse sentido, fazendo outros pedidos, mas com igual importância, o bairro Figueirinha lá tem uma entrada, eu costumo dizer, o ano passado eu acabei falando que parece um condomínio, mas na verdade não é, necessitando de algumas beifentorias. E é essa que a gente vem pedir aqui de forma reiterada. Ligar essa rua aí, Setembrino Cardoso Benedito, Setembrino Adão, melhor dizendo, que é uma rua que fica lá no Figueirinha, com a professora Vencei lá, o Ayres Rolim, que fica no Anis Badras. Essa interligação aí vai beneficiar várias pessoas e, na verdade, interliga vários bairros. O próprio Jano Quadros, Alcides Matiuso, o César Almeida, atinge, beneficia especialmente o bairro Figueirinha, que tem várias casas lá, não sei a quantidade aqui agora, mas acredito que tem mais de mil casas lá, mais de mil famílias naquela região que tem uma única saída. Inclusive, quando tem algum evento ali no Nikkei, complica a vida daquelas pessoas para sair. Não só as pessoas, mas como viatura, da polícia, ambulância e outras questões mais. Os alunos, para se deslocar a escola que fica do outro lado de cá, os alunos do Jano Quadros ou desses bairros que ficam desse lado, para ir para a escola de lá ou vice-versa, elas têm que passar ou dar uma volta muito grande lá por cima da, que a gente chama de Via Norte, lá perto do Nikkei, até chegar no bairro, ou atravessa um local que tem mato, e mato chama cobra, chama rato, chama outras coisas mais, e tem um esgoto a céu aberto lá, um pequeno esgoto a céu aberto lá. Então, coloca em risco essas crianças, jovens e assim por diante. Então, essa interligação beneficia muito a população daquela região. E aí, eu falo isso daí direcionado muito ao prefeito, ter uma atenção especial para essas pessoas. A população que fica nos bairros mais periféricos normalmente se prescinde, normalmente ficam em segundo plano. Se não ficam, elas se sentem assim. Então, tem que colocar no prefeito Daniel e demais secretários um projeto para resolver esse problema. Vem de longa data, mas há essa necessidade de diminuir a distância entre esses bairros, em especial para as pessoas que moram nessa região. Também foi objeto do nosso requerimento, mas dá para se falar aqui, na rua Benedito Setembrino Adão, lá tem comércio, tem o Tuiuiu, tem amigos nossos que moram lá, Fontana, policial militar que mora naquela região, tem igreja naquela rua, que não tem asfalto, tem pessoas que moram lá em chacras, em casas e assim por diante. Esse Fontana, que é amigo nosso, não tem asfalto, não tem galeria, não tem esgoto e também a questão da água, não sei se eu estou equivocado, mas talvez também nem água tem. O IPTU dele, no ano passado, era mais de 3 mil reais. Mais de 3 mil reais. Então, essas pessoas merecem uma atenção sim e é para isso que a gente pede. Essa é a interligação que resolveria bastante esses problemas aqui. Eu peço a compreensão, em especial, do prefeito não é a compreensão, do prefeito é colocar a mão na massa mesmo, regaçar as mangas e fazer a obra que é necessária para esse local. Para os vereadores, a compreensão e votar favoravelmente e ir nos ajudando com o contato com os secretários e assim por diante, em especial o vereador Marcos Custódio, que eu já vi vários requerimentos dele nesse sentido, da gente fazer, resolver esse problema construindo essa passagem nesse local. Portanto, peço aprovação, peço a compreensão de todos. O povo daquela região, ele já tem essa compreensão, já tem essa paciência, mas chega uma hora que eu acho que se encerra. Principalmente quem tem filho em idade escolar, só para concluir, presidente, que tem filho em idade escolar que tem que passar no meio daquele matagal, correndo risco de ser picado por algum animal peçonhento lá. Agradeço a atenção, peço a aprovação dos nobres pares desse nosso requerimento. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto